E fala galerinha, beleza? Aqui que fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo de Shazam E aí galerinha, bom? Como é que você está? Eu, eu tô bem Então, bem-vindo a mais um vídeo aqui de Hardcore, muitos hards Onde eu vou ensinar vocês a como perder drasticamente em um PVP muito louco Basicamente isso E hoje eu estou aqui, galera, fazendo a limpeza de muito monstro Por quê? Como vocês podem ver, aqui tem uma manada de zumbi Basicamente, não para de vir subir aqui Sério, eu acho que eu, eu já tô level 7 e não para Simplesmente não para, não para, não para Basicamente, eu sinceramente não sei quando que vai parar de vir Eu já fiz aqui minhas armaduras Só que tem muito, velho E eu tô com medo de sair ali e acabar morrendo O que eu vou fazer? Eu vou quebrando aqui, ó Pra chamar a atenção dos zumbis e matar Aí depois eu saio daqui, fecho isso aqui e vou Mas agora, agora mesmo não dá Eu tenho que pegar um poder primeiro Eu quero pegar o poder do, 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 do poder dos poderes, mano Eu quero pegar vários, eu quero pegar muito XP Vamos lá, que mata isso aqui Beleza Fica o bloco na mão, se eu ver Meu Deus Calma aí, calma aí Calma aí que eu tô com medo, galera Tô com medo de morrer aqui, mano Aí, obrigado Pega o bloco na mão Pega tudo XP E o nóis tem que ver o poder, já que nóis quer, hein Nóis tem que ver o poder Que eu quero poder Isso é bom Beleza Já comi aqui no nosso Nossa, lá embaixo deve ter bicho pra caramba O correto, galera O correto Seria eu ir atrás de Dima Deixa eu pegar aqui Porque aqui vem XP Vem XP aqui XP é algo que não é, que não é bom Vem XP 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 Beleza Tem mais XP Carvão é algo muito bom pra pegar Porque ele vem XP, tá ligado Então, tipo, isso ajuda muito Pega aqui Peque Beleza, obrigado Obrigado pelo XP, meus amigos Vamos ver Que toche, né Eu fiz muita toche também, hein, galera Tô Bala Preparado aqui pra arrebentar tudo Eu só preciso Nossa, mas tá caindo uma chuva ali De chuva ali, vocês estão vendo Viu, hein Deixa eu pegar aqui um Ah, zumbizeira Você tá aí, zumbizeira Passar a lambida Descer mais agora Cá, fio Vem cá, fio Vem cá, fio Rebenta, zé Mano, mas tem muito zumbi, mano Não sei de onde tem tanto zumbi assim Eu tô pensando em quê? Em descer mais, tá ligado? Pra, tipo Pegar diamante Porque Eu não sei Ou eu Vou bem louco, mano Rebenta a boca do balão é tudo Acho que eu vou rebentar a boca do balão é tudo Só que eu preciso de diamante Só pra Pra uma Como pode dizer pra vocês? Uma espadinha, tá ligado? Acho que eu vou pegar esse segundo episódio aqui E descer Acho que eu vou descer mais um pouco Meu Deus Tá Se eu continuar abrindo assim Eu vou Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu, véi Beleza Ah, eu acho que eu vou É Vamos vir aqui, gaj Deixa eu vir aqui O que eu vou fazer? Eu vou procurar diamante Fazer uma espada de diamante Pelo menos Fazer uma espada Ela já fica mais suave, tá ligado? Já fica mais de boa O que eu posso fazer? Tem um poder aqui Que talvez pode me ajudar Que é a nave Cadê? Vamos achar ela aqui A neve A neve, ela é quanto pra equipar? Qual é o que eu levo dela? Level 7 Eu posso estar desbloqueando ela E ela, o que que ela faz? Basicamente Ela É Me avisa quando eu estou próximo de diamante E esmeralda Ela dá um sinalzinho me avisando Então Acho que isso aqui É a melhor coisa que tem Pra nós É 7 de XP Não é tanto, tá ligado? Então já vou equipar a nave aqui Ela já está do meu ladinho Nossa, o cara é do Zelda Isso, mano Magnífico, magnífico Então É basicamente isso Então agora Quando eu te apertar aqui Ela vai me avisar, tá ligado? Ela vai me avisar Se eu estou próximo Ou não de diamante Então basicamente Eu só preciso descer Eu preciso Enquanto eu Deixa eu fazer uma coisa aqui Cadê? Aqui Deixa eu vir aqui Vim aqui É Vim aqui Cadê? Eu tinha pegado uns ferros Não tinha? Aqui, ó 10 ferritos 10 ferritos Então navi Avisa pra mim aí Se vim Se vim algo bom Avisa aí pra nós Se vim algo bom aí E arrebentamos tudo E agora eu só preciso do que? O próximo que eu quero É aqui, ó O notch O notch Ele é level 20 Não vai ser tão demorado Sem parar de conseguir ele Eu não sei se tem Algum outro Ó, esse aqui também Ó, esse aqui dá pra analisar Que ela é você É da Hanna Só que a Hanna eu não curto Ela faz tipo pular Tá ligado? Ela tem uns Ela faz você pular alto Essa aqui faz eu dar mais dano em monstro Tá ligado? Só que ela é 10 XP Esse aqui faz o que? Deixa eu ver aqui É... Eu tô dando Eu não sei se tem Péssimo Aranha faz nós subir Nas paradas Essa que faz o que? É... Ataca móveis Tá, eu tenho umas coisas aqui Que eu amei Meio pai Basicamente isso Ahn... É, basicamente eu estou com muito problema aqui no meu Axion Mas enfim É... Deu a minha nave ali passando Deixa eu vir aqui e pegar aqui Nossa, sobrou dois Tá É... Deixa eu quebrar aqui E colocar a minha Crash Table aqui Ah, pensei que eu não tava com o Machado Não, eu fiz tanta coisa aqui, mano Meu inventário já tá uma loucura Já não sei o que eu tô fazendo Deixa eu pegar dois aqui Eu tinha que fazer mais um balde Mas eu vou fazer duas picaretas Porque tipo... É bom Não, dá pra fazer mais um balde aqui, ó Vamos deixar aqui Vamos deixar aqui Vou deixar... Pra não gastar tudo Vou deixar uma madeirinha Ah, eu não sei Eu gosto de economizar as coisas Basicamente isso Eu sou um cara estranho Ah, enfim Vamos chorar aqui Pegando mais uns carvãozinhos Porque carvãozinho é XP Pra quem não sabe Né? Dá XP Aí XP é bom Opa, opa, opa Achei algo interessante aqui já Nave Você tá detectando alguma coisa? Um powder meu Cadê meu powder? Me avisa aí se tem algum diamante aí Me avisa aí se tem algum diamante aí Me avisa aí se tem algum diamante aí Eu fico brabo Agora vamos deixar aqui Pra não quebrar a picareta Quando eu tiver quase quebrança aqui Eu uso a minha pra consertar Mas já estamos nível 8 já, mano Estamos nível 8 já Esse aqui é muito bom, mano Deixa eu pegar aqui Esse carvãozinho Carvãozinho é muito bom Só vou pegar esse aqui Pra água não descer Então... Ah, deixa eu ver em qual camada eu tô Eu estou na camada... Ah, eu estou... Qual camada eu tô? 20 23 Então tem que descer mais e mais e mais E mais e mais e mais Até nós achar diamante Deixa eu continuar descendo aqui Depois eu venho rapelando esses aqui Pra nós conseguir mais XP Porque não adianta Eu só quero... Eu preciso deixar diamante Opa, 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 opa Ela me avisou Você viu? Ela tá me avisando Ela tá me avisando Eu sei, eu sei Onde você achou? Como é que é? Tá, é pra cá? Deixa eu ver Tá, eu tô... Eu não... Pera aí, Eros Eu não sei se eu tô próximo do diamante aqui Eu não sei Vamos ver, vamos ver O que eu tinha vindo pra cá Será que eu tinha falando? É que nós estamos próximos Deixa eu ver Deixa eu ver Será que nós estamos próximos? Eu não sei Eu não sei como funciona isso aqui Não, nós não estamos mais próximos Tá vendo aqui? Não Tamo sim Tamo sim, tamo sim Deixa eu ver qual camada eu tô já Camada 11 Tá, achei redstone Ela visca nessa próxima Mas e aí? Tá, eu tô próximo Ah, eu tô ouvindo Opa, opa Como é que é que... É que... É que se... Tipo... Ela não vai... Tá, ela tá muito... Ela tá muito pra cá, mano Como é que eu vou saber se eu tô próximo ou não? E agora? Ah, eu já entendi já Que tem um lima pra cá Mas é onde? Que coisa mais doida Tá, deixa eu cobrar o cabelo pra cá Eu não entendi como funciona esse poder aqui, ó Não, não, não Back É... Nave for melhor Open for... Vamos ver na nave aqui de novo Esse aqui é bom, hein Deixa eu ver aqui na nave aqui de novo Ela avisa, ó Avisa Tem diamond próximo Ela dá uma notificação que tem diamante Essas coisas próximas Ó, pra cá ela já não tá avisando, ó Quer dizer que não tá Então quer dizer que tá aqui, ó Realmente quer dizer que tá aqui Vamos... Vamos continuar aqui Aqui ela tá avisando Vamos ver Não Não tá avisando Quer dizer que não é pra cá Então quer dizer que tá aqui, ó Isso, quer dizer que tá aqui próximo Então nós temos que ir, tipo Ficar por aqui Ó Ó O estranho vai dela Pra cá? Vamos chanando Vamos chanando Até ela parar Quando ela parar Ah, passamos Pra cá que tá Mano, que agonia Que agonia, véi Que agonia isso aqui, mano É, eu acho que nós não vamos conseguir diamante, não Muita agonia isso aqui, véi Muito agoniante Porque, tipo Eu sei que ela está aqui próxima Peraí, mas quando eu venho aqui Ela, tipo, muda Bom, eu não tô entendendo mais nada disso aqui Ah, aqui, achei Ó, louco Ah, beleza, ó Ah, rapaz Bom Finalizando o vídeo com estilo Então se você gostou do vídeo Já deixa o seu like Não esquece de estar clicando Lá no sininho Pra não perder nenhuma Notificação quando sair um vídeo novo E me segue no Twitter também Que é ArrobaSkyMest Também tá na descrição Enfim Se você gostou do vídeo Já sabe o que deve fazer Deixar o like Comentar E é isso aí É um abraço Falou E fui Tchau 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 Tchau